E não esqueça de que no final de março, no dia 29, tem um grupo saindo daqui para encontrar comigo em Israel. 27 de março até o dia 8 de abril. Eu estou esperando você, você entra no portal Caio Fábio, lá tem todas as indicações, está aí. www.viagemcomcaio.com Aí tem tudo que você precisa saber, aí estão todas as informações, esse ambiente é no meu portal, portal caiofábio.net Entrou lá, você fica sabendo com tudo, ou então vá direto em viagemcomcaio.com Onde todos os telefones, roteiros, informações, pessoas com as quais falar, tudo disponibilizado para você participar. Tá bom? Pode ir lá agora, e é isso que eu espero que você faça. Receba logo as informações para avaliar se você vai conseguir vir. Muita gente virá, muita gente. Graças a Deus. E eu espero que você seja uma dessas pessoas. Vem me vê TV, o canal é você. Abertura Abertura